Cinema pra me distrair Fiquei contente quando eu vi Aquela história parecia de... Isso é inédito, galera! Eu entendi que era um sinal Tem um aviso sobrenatural Te procurei, não quis deixar Mas tá depois... Agora todo mundo! Mas que surpresa você foi viajar Não sei pra onde, nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca De te ver Que mesmo longe eu não deixei de te amar E as diferenças vamos deixar pra lá Estou aqui agora e cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Nossa, esse é que é a voz O que é quando eu estou pelo engramar Você dizendo pra te esperar Por que, galera? E não demore que ainda me ama O que, o que? Quem te ama? Me ama Amar Amar Todos os mundos Essa música é especial pra quem? Eu posso! Eu posso!